Salve, salve, rapaziada, vídeo novo começando, mano, então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra estar recebendo todas as notificações de vídeo, mano, e me seguindo no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela, demorou família? Mano, mais um videozão se iniciando aí, já vai garantindo o seu likezão, demorou? Tamo aqui na casa do Daniel Sam, porque nós vai tá comprando uma bikezinha, rapa, hoje, tá no título e na thumb já, porque enquanto nós tá sem moto aí, né, mano, não conseguimos achar ainda, vamos atrás de novo daqueles caras, mano, meu Deus, aqueles caras já vendem com desmanche, tá ligado, né? Uma bigger rebaixada, sai nojento! Mano, por que esse cara tá andando sem camisa toda hora, mano? Oxi, vou mostrar meu palhação aí, ó. Ele acha que é bonito, meu palhaço, ele acha que é bonito ser feio. Palhaço, dá uma atenção no golzinho, rapa, vem pelo, hein? Ó, o que que cê quer, Geraldo? Faz favor aí, João. Não pode dar pras ideias, não. Ixi, ó o malandrex. Esse gol nosso orbital aqui parece que é do baiano, mano. Zoa não, zoa não, mano. Não é, o ex-zone dele tinha tomado um soco só, aí ficou banguela, mas... Não, não para, para, galera, não para aí, mano. Aí ele ficou... Aí ele ficou treze, né, mano? Vamos aí, mano, vamos logo. Vamos aí. Sai, sai, sai daí. Ah, vou de moto. Esse cara é só perreco, rapaz. Mas aí, não desistimos de ir atrás da motinha, hein, mano? Amanhã, né, já vai estar indo atrás de novo, parça. Eu vou achar esses moleques. Dizem que é turbinado esse carro, mano. É, escutei mesmo o barulho do bicho. Ah, onde que é? Para que lado? Parece minha avó dormindo. É lá na Grove. Grove, né? Tá em São Paulo, filho. Na roberta de pistola, vai roubar de maco. É, Jardim Grove lá, mano. É lá na roda onde? O cara vai para o Jardim Botânico, mano. Olha que gay. Ih, eu tenho culpa. O cara mora lá agora. Eu tenho que escolher até onde os outros moram. Tem que encostar com o vagabundo, rapaz, né? Que esses dois da mole aí não. Ah, o que eu quero com o homem? Sai fora. É, você tá indo agora na casa de um. É, há negócios. Aham, e como você vai pagar? Vê se eu fico andando aí com o maloqueiro, rapaz. O negócio é muito real. E seu pai, aquele trouxa? Cadê ele? Vai saber, mano. Sai o cedo. Sem a mão, ó a barriga, ó a barriga. Nossa, o bicho é doido, hein, mano? Vai, barriga, no automático. Ó. Sem as duas, sem as duas, vai. Ai, é o carro, o carro. Ai, ai, ai. Que cara louco, rapaziada. Nossa. E já comenta aí, rapaziada, o que vocês vão achar da bikezinha, mano? Olha ele no posto, olha ele no posto. Ela vai gravar vários videozão com ela, demorou? Vou tá encostando lá agora comprar. Tinha marcado com o tal do Abner lá, mano, mas eu acho que ele nem vai tá lá, viu, Daniel? É o tal do Abner, cabecinha de guidão? O tal do Abner, cabecinha de guidão. Mas ele não vai encostar, não, pelo jeito, mano. Que aí? O Abner, cabecinha. Aí, olha, por aqui, parça. Qual é o número, meu patrão? 336. Dois tapas na torreira. Aqui, ali atrás, ali atrás. Vamos anobrar a carreta, calma. Aí, olha o tom de maloqueiro aí, fi. É, você não coloca na banca de maloqueiro, não. Nossa, os caras parecem de BTS, mano. Andam tudo igual. Que maloqueiro fica andando combinando assim? Olha a mãe do Abner, hein? É, você vem fazendo negócio com ele, né? Com a mãe dele. Ô, meu patrão. Ô, patrão. Boa, tá nóis. Aí, ó, cara, é a responsa, fi. Você é irmão do Abner? O que você é dele? Sou pai do Abner. Pai do Abner? Pai. Isso. É, entendi que você é pai já. Entendeu, já. Eu vim comprar a bikezinha lá, mano, que ele tá vendendo. Ah, pode ir pra encostar mais. Chega aqui no fundão aqui, ó. Então, galera, ainda bem que eu tô com... Diretamente no fundão do Brooklyn? Aí, ó, fica a bike aí, ó. Essa tranqueira aí, ó. Tranqueira, cê é louco. O bagulho tá baixo, hein, família? Será que nós conseguem andar, mano? Ó, dá uma tensão. Monta, monta aí, monta aí, dá uma volta aí. Carrega, o que você diz pra esse cara aí? Vamos montar aqui, mano. Undão do Brooklyn. Nossa! Undão do Brooklyn. Será que nós passamos aqui, mano? Passa, né? Acho que passou. Agora passou. Passou riscando. O bagulho anda pertinho do chão, hein, rapa? A barriga dá uma bica. Se liga. Nossa, mas é meio difícil pra pedalar, hein, mano? Nossa, mas é da hora, hein? Comenta aí, rapaziada, se vocês já teve uma, mano. Quem aí já teve uma bike rebaixada, mano? Comenta aí que eu vou tá dando um coraçãozinho, demorou? Se você não teve, mano, comenta aí também. Eu também vou tá dando um coraçãozinho aí e respondendo. Depois você me venda aquele revólver lá, tio. Show, então? Ele é isso mesmo. Eu vou mandar entregar lá na sua casa, lá. Lá, a Glock. Eita, para. E o 3-8 também, né? É. Você manda entregar os dois lá. Fechou, então, irmão. Nossa, cara louco. Mas pera aí, rapaziada. Eu vou tá acertando com o cara aqui, mano. Passar o dinheiro. Depois eu volto com vocês, demorou? Aê, rapa. Já acertei com o cara aqui, mano. Valeu, viu, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Depois eu mando uma mensagem pro... Qualquer coisa dá um salve aí, entendeu? O Abnerzera lá. Pega, show. Depois você me manda aquela peça lá. Pegou meu número, né? Peguei. Tá tudo anotado aqui, ó. Vou te mandar 3. Ixi, ó o cara... Ô, o Daniel vai depois, né? Vai resolver um bagulho aí. Peraí, vai ali na tia dele ali. Demorou, mano. Vamos aí, vamos aí. Peguei o 20C, mano. Segura aqui na XJ. Não dá não, parça. Nossa, aí, família. O bagulho é trampo, hein, pai. Pedalando, mano. Vou chegar só amanhã em casa. Vira aí, vira aí. Esse já não fiquei na... Ai, que já não fiquei na lojinha. Nossa. Você é louco. Depois, mano, pra eu ir embora. Toma, automático. Tinha automático. Aí, ó. Sem uma mão, nós vai pedalando, hein. Você fala que nós é craque no equilíbrio. Dois alguns. Tira as duas, tira as duas agora. Aí, filho. Só no equilíbrio, ó, rapa. Aí você toma, hein. Vamos pedalando, ó. Só no equilíbrio, a curvinha, filho. Só 10 por hora aqui, mano. Dá nada, mano. Será que dá pra mandar um grauzinho? Não dá, mano. Bagulho é muito difícil, parça. Porque é muito baixa, né, mano? Peneuzinho firme. É, então. Ó. Só dá pra puxar mesmo, só. E assim? Dá pra mandar uma assim, ó? Ah, não, né? O cara que entrou no grupo do Atos. Só o Dorminhô, que você fala. Ó, tem até buzininha aqui, parça. O cabuzinho de carro, né, ó. Ó a buzininha, se liga. Vamos dar umas puxadinhas. Vou tentar dar uns grauzão, hein, rapa. Ainda, mano. Vê se nós aprende. Vai que tem como, né, mano? Será que dá pra nós acelerar? Nossa, mano. Eu pedalo, pedalo. Parece que não sai do lugar, mano. É, Loco. Tá rápido agora. 60. Ah, mas as pernas cansam, né? Vou embalo agora na descida aí, ó. Aí, se liga. Sem as mãos, hein, rapa. Na descida. Aí, vamos andar. Olha, atravessando a rua, mano. Quer segurar na moto aí, ó? Você não consegue. Não dá, viado. Dá não. Aqui é muito baixo. Se bater o pedal no chão, eu fico pra trás. Já era, morri. Nossa, rapa, mas aí. Nós vai estar pintando ela. Demorou também? Vamos fazer uma reforminha aí. Comenta aí, sugestão de cor, mano. Tô pensando em pintar ela de vermelho, mas comenta aí. O que vocês acharam, mano? Que fica melhor. Se o parceiro comentou, em vez de você comentar, dá like no comentário dele aí, mano. Que já vai subir o comentário, tá ligado? Aí já é melhor. Poxa, o Caíque aqui, mano. Cadê? Poxa, os caras abandonaram ele, mano. Opa, mano. Tô perdido aí, eu não tô aí. Fazendo a caminhada, mano. Opa, de calçadinhos, mano. Boa sorte, hein. Olha lá, vem ele, mano, que ele bateu. Vai lá, gordão. Vem chutar não, fi. Para, Caíque. Onde é essa, pai, Caíque? Robô de quem? Acabei de comprar, fi. De dinheiro. Rapaz, é que não paga, garçada. Vou vender aquele start. Não, até nós achar, mano. Não tem nada pra andar, parça. Anda de pé. Paguei 100, não, Caíque. Não sei, tu pagou 100 nisso aí, não. Paguei. Caíque, ele pagou 950 reais. Cê é louco? Paguei 100 reais. Tá bom, Caíque. Ali do Abner. Tá bom. Mas aí, rapaz. Vou estar encostando pra casa agora. Esse foi o videozão, mano. Gostou? Deixa o likezão aí pra tá fortalecendo, demorou? E amanhã vai estar indo atrás da moto de novo, rapaz. Tô de saco cheio desses caras já, mano. Tô indo atrás direto e não tamo achando. Mas agora é lamentável. Parece que eu meio que descobri lá no canal do Rick Quem é o pai dos caras? É um arquiteto, tá ligado? Ainda vai tentar ir atrás desse cara pra, sei lá, mano. Achar esses moleque meio desbaratinado, tá ligado? Mas é isso, mano. Se inscreve pra não tá perdendo esse videozão. Que vai tá saindo bem chave, demorou? É nóis. Passa no canal do Rick, tá tudo na descrição. Valeu, falou, até o próximo video e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.